Com as aulas suspensas desde o dia 23 de março para conter a disseminação do novo coronavírus, milhares de alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo estão sem atividades escolares presenciais. A medida é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde e de Autoridades Sanitárias, como uma das formas de achatar a curva de contaminação pela Covid-19 e assim de evitar o colapso nos sistemas de saúde pública. No entanto, uma instrução normativa da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo determina que servidores da pasta têm que permanecer em plantão nas unidades, mesmo sem atividades pedagógicas nas escolas. A medida, de acordo com os trabalhadores da educação na capital, está colocando em risco a vida dos servidores. Supervisor escolar na rede, Luciene Cavalcante da Silva, afirma que a situação não faz nenhum sentido. É indignante a decisão do prefeito Bruno Covas de manter as escolas em regime de plantão presencial. Todos os dias, milhares de profissionais da educação circulam pela cidade de modo desnecessário, visto que todas as atividades que estão sendo realizadas durante esse momento da pandemia são feitas via internet, poderiam e deveriam estar sendo feitas no teletrabalho, salvando assim vidas na educação, pois infelizmente nós já tivemos muitos profissionais da educação que perderam suas vidas durante essa crise gravíssima do Covid. Servidora da educação há mais de 20 anos, que pediu para não ser identificada por temer represálias da administração Bruno Covas, explica o que diz a normativa da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A instrução normativa de SME de 19 de março determinou que, no período da pandemia, a equipe pedagógica, os diretores de escola, os auxiliares de ensino e a equipe de limpeza terceirizada deverão permanecer em plantão nas escolas, das 10 às 16 horas. Essa situação é terrível, porque coloca em risco a vida desses servidores que devem transitar pela cidade durante a quarentena e também podendo ainda sofrer algum tipo de violência no interior das escolas. Não há necessidade desse plantão, já que não há vida escolar. Os alunos e os professores estão trabalhando em sistema de ensino à distância e qualquer ocorrência administrativa pode ser realizada via internet na residência desses servidores que hoje se encontram em plantão. SME, ao manter este plantão, além de colocar a vida dos servidores em risco, reafirma seu descaso com os alunos e seus pais e também com a educação. Segundo Dmitry Silveira, professor de Geografia e diretor do Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal de São Paulo, mais de 20 mil servidores estão sendo expostos à pandemia por serem obrigados a comparecer às escolas. O que é absurdo nisso tudo é que a política da Secretaria Municipal de Ensino, do Secretário de Educação e do Prefeito, é de manter profissionais da rede abrindo as escolas todos os dias. Segundo informação do próprio Secretário de Educação, o número de servidores que estão indo para as escolas nessa pandemia é de cerca de 18 mil profissionais. Isso sem contar as terceirizadas, né, pessoal da faxina e tal, que também está indo para as escolas, né. Então nós estamos falando aí de cerca de 20 mil pessoas circulando pela cidade, indo para as escolas sem necessidade alguma disso. Essa abertura das escolas, né, entre aspas, não para os alunos, mas para esses servidores, então são gestores, né, diretoras de escola, tem o pessoal também do pedagógico e o pessoal do quadro de apoio, né, também estão sendo obrigados aí para a escola. Outro servidor, que também pediu para não ser identificado, disse que a função dos trabalhadores nas unidades escolares é fazer segurança nos prédios e não cumprir suas funções pedagógicas. Ele classifica a medida como absurda. Eu sou servidor da Rede Municipal de Ensino e me coloco contra o absurdo que é as escolas estarem abertas sem alunos e professores, somente mantendo funcionários para fazer segurança do prédio. O prefeito Bruno Cobras cortou diversos contratos de segurança e agora quer que funcionários das escolas façam esse trabalho. Tem acontecido já diversos casos de contaminação, muitos servidores têm se contaminado, do quadro de ATE, direção, coordenação, e só para fazer uma função que não lhes cabe. A prefeitura também fez cortes na área social, né, se vocês olharem recentemente, ela deixou de investir no serviço social e está pedindo para que as escolas distribuam cestas básicas, embora seja importante, mas não é um trabalho de profissionais da educação. O diretor do Simpen e professor municipal de São Paulo diz que cumprir papel de zeladoria não é competência dos profissionais da educação. Dimitri Silveira lembra que a pandemia está em uma curva crescente e que o governo Bruno Cobras não é coerente com o que prega em relação a proteger a vida da população. E eles fazem isso para manter a zeladoria dos prédios, né, o que não é de competência dos profissionais em educação. A prefeitura tem receio que ocorra depredação dos prédios e tal, e aí deixa os profissionais lá cumprindo um papel de zeladoria, sendo que isso desconsidera completamente as orientações da Organização Mundial de Saúde, que é para a quarentena, o pessoal ficar em casa. Já tivemos casos de profissionais que faleceram, então isso expõe os profissionais a um risco completamente desnecessário, principalmente agora, onde a pandemia está numa curva que não para de crescer, são mais de mil mortos por dia e tudo. Então a gente está denunciando isso para que a prefeitura seja coerente, ela fala uma coisa, mas faz outra, né, a prefeitura fala que está preocupada em cuidar da vida, né, das pessoas e tudo, mas por que manter quase 20 mil pessoas indo para as escolas, né, circulando pela cidade? As aulas da Rede Municipal de Ensino na cidade de São Paulo continuam suspensas e ainda não tem data prevista para serem retomadas. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.